Uou, que lugar magnífico, cara! Nossa, vou dar um mergulho aqui, véi! Uou! Que lugar sensacional! Oh, meu Deus! Tem um tubarão vindo ali, véi! Tem um tubarão! E aí, meus filhos, tudo certo? E bem-vindos a mais um vídeo. Hoje mais um vídeo de Fish and Grow. Fish, Feed and Grow. E é o seguinte, pessoal. Hoje, basicamente, nós iremos escolher artrópodes, crustáceos, eu não sei. Bom, a ideia é fazer o seguinte, véi. Já tem aqui, ó, colossal crab, véi. Esse daqui parece sensacional. Ele tem 40 de vida na primeira evolução, né? O dano dele é de 4, o peso é de 2 quilinhos, nem 2 quilos, 1.7. 1.5 metros por segundo de aceleração e o máximo de velocidade será de 7.5 metros por segundo. Daria uns 20 por hora. Nem isso. Não daria nem 13 por hora. Cara, a minha ideia é virar um escorpião hoje, porque tem escorpião nesse jogo. E eu sou um escorpião, né? Eu sou escorpião. É, ok, mano. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue comer alguma coisa e tal e virar um peixe gigante. Como vocês sabem, véi, nesse joguinho aqui, o quanto mais você come outros animais, maior você fica. Então a gente pode ficar, tipo assim, um bichinho desse aqui gigante, cara. Pode ficar enorme. Eu gostaria de saber qual que é o nome desse bichinho aqui, véi. Realmente não sei. Ah, eu seria o seu mula, véi. Eu tenho muito medo de errar isso aqui, porque vem uns ambientalistas chatos pra cá. Me encheu o saco. Não, você errou o nome. Só que é o trabalho deles acertar o nome, não eu. Eu vou ficar um caranguejo gigante. Gigantão, bonito, azulzão. Meu Deus do céu, você vai ver. Vai ter um caranguejo azulzão andando por aí. Como é aquele peixe? Eu não consigo, eu não consigo fazer nada real. Eu não consigo comer esses peixes, cara. Que vida triste de um caranguejo. Eu tenho que esperar alguém pousar em cima de mim pra comer. Eu tenho quantos patinhas? Eu tenho seis patinhas. Olha, olha o jeito que eu ando, que fofo. Agora que eu percebi que cada... Não é patinho isso aqui, isso aqui tem um nome específico. Mas cada negocinho aqui, ó. Cada ganchinho, um é maior do que o outro, cara. Que negócio estranho. Deveria ser igual, não deveria? Sei lá o porquê, assim. Mano, onde é que eu tô? Agora que eu vi que eu tô na vertical, véi. Eu tô escalando a montanha, mano. Cara, esse bicho tem uma aderência muito sensacional. Olha isso. Ele sobe a montanha como se não fosse nada, véi. Eu pensava que tava no chão normal, cara. Que doideira. Adorei esse bicho. Você tá ouvindo esse barulho, mano? Esse cara aqui tá até construindo uma igreja aqui há dois anos, mano. Esse cara ficaram seis meses sem construir igreja. Voltou a construir agora todo dia, de manhã e à tarde, ó. Eu vou tentar pegar o peixe assim no ar, véi. Calma aí. Ô, na moral, esse bicho é muito difícil, cara. Olha isso, ele não consegue passar por aqui, cara. A gente tem que esperar algum peixe pousar na gente, sabe? Ficar em cima da gente pra gente tentar comer ele, cara. Vou ficar assim, escondido, dar o bote. Meu Deus, que bicho complicado. Deve ser difícil ter uma vida assim, hein? Eu percebi que ele é mais rápido escalando coisa, cara. Dá uma olhada. Olha a velocidade do bichinho. Aqui, ó. Minha mina. Minha mina de ouro. Aqui, ó. Estrelinha do mar pra comer. Agora sim. Vamos lá. Evoluiu. Show de bola. Level 2. Continuo pequeno. Pulei aqui. Escalando tudo, véi. Tá maluco? Peixinho que aparecer aqui vai tomar só uma... Engatirada. Só espremer a cabeça do peixinho. Ai! Sai! Sai, eles querem me atacar, véi. Sai. Sai daqui. Bem-vindo, então. Aqui é o caranguejo mais forte do mundo. Aqui, ó. Esponjinha pra gente, véi. Comer. Vou pro level 3, moleque. Bora. Level 3. Se vocês gostam do tipo de vídeo doidão, você só encontra no canal do Scorpion. Então, mano, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Me chama amigo, véi. Se algum amigo seu vier por você, comenta aí, ó. Convertir um inscrito e ser o seu amigo comentar que vem por você. Vou dar um salvezão, coraçãozinho nos comentários. Então, mano, vamos converter o máximo de inscritos possível. Vamos chegar a 3 milhões logo. Pessoal, eu desisto. Eu não vou machucar com esse peixe. Vamos trocar, véi. Muito difícil, muito difícil. Olha, véi, que bicho fofo. Olha o bicho que a gente pegou, véi. Isso aqui não é o leão marinho? É, galera. Isso aqui parece o leão marinho. Eu não entendo nada, na real, do fundo do mar. Entendo bem pouco, mas eu acho que é o leão marinho, véi. Ai, que bonito, cara. Isso aqui é o diabo também de força, hein? Aqui, ó. Vou tentar comer esse bicho aqui, ó. Ah, não. Esse aqui explode. Esse aqui é perigoso comer, que ele explode os espinhos na gente. Peraí, eu tenho que esperar, eu tenho que esperar, eu tenho que esperar. Ai, meu Deus. Esqueci de esperar. Guys, agora sim. Estamos com o escorpião. Olha aqui, guys. Tem aqui a habilidade dele. Ele injeta um veneno na presa. Depois de 2 segundos de delay, ou seja, de espera, a presa fica paralisada por 10 segundos e toma dano de igual a 10 bits. Ataques. Nossa senhora, esse veneno deve ser brabo. Vamos lá, guys. Então agora é o momento de pegar o escorpião. Olha aqui, moleque. Eu sou o escorpião do mar. Que doideira, véi. Oh, meu Deus. Seu tubarão aqui. Oh, meu Deus do céu. É, tubarão, sai daqui. Sai, sai. Sai daqui. É, 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 é. Vou ficar bem escutidinho aqui, ó. Não, vem não. Toma. Ai. Sai, tubarão. Sai. Nossa, mano. O tubarão só tira 4 de dano da gente. Nossa, mano. Eu acho que alguma coisa, algum sistema de defesa dele faz com que a gente perca pouquíssima vida. Vem. Toma. Calma, eu vou ter que aplicar. Meu veneno é esse tubarão. Tô perdendo a vitória com 17 vidas, mas eu vou matar esse tubarão. Se eu comer esse tubarão, eu vou upar de level muito fácil. Hoje eu tô jogando o tubarão pra correr mesmo. Olha só, eu não consigo subir até lá, véi. Eu não tenho fôlego pra isso. Do lado da minha vida tem um negocinho de fôlego. Vou ter que recaigar e tentar subir, cara. Mano, um escorpião nível 1 comendo o tubarão. Que doideira. Aqui, ó. Aqui, ó. Pá. Agora sim. Aplica o veneno. Apliquei o veneno. Show. Consegui aplicar o veneno. Ficou paralisado. Primeiro vamos comer o que ele pegou. E vamos comer ele agora. Aplica o veneno de novo. Aplica outro veneno, escorpião. Apliquei outro veneno. Boa, só a picada de escorpião, cara. Tá recaigando o veneno de novo. Ih, mas o que eu vou levar? Olha ali, ó. Tá vendo esse 1.5 mais o 4? O 4 é 4 de dano que eu tô tirando. O 1.5 é o que o veneno tá tirando. Aplica mais uma vez o veneno aqui. Nossa, que dificuldade pra matar esse tubarão. Na real, já matei, eu acho. Só tenho que triturar ele agora. Olha só, moleque. Agora sim. Vamos triturar essa partezinha agora. Tá, pega. Já tô level 3, já tô level 8. Nossa senhora, olha o nosso tamanho agora, guys. Eu tô ficando muito grande. Calma aí que eu já vou pegar esse outro... Nossa, 17 de vida agora. Já cliquei aqui a injeção nele, já cliquei o veneno. Agora vamos comer esse outro tubarão aqui. Tá, pega, mano. Cara, tô vendo que jogar com um escorpião vai ser muito massa. Ó, olha só. Já tô level 16, cara. Bom, eu sou um escorpião. Eu acho que eu posso ir pra fora da água, né? Vamos descobrir agora. Olha o nosso tamanho pra vocês terem uma ideia. O nosso primeiro tamanho, level 1, era o tamanho só do começo dessa cauda aqui, ó. E olha, a gente tá nível 16. Olha o tamanhão que a gente tá, cara. Que sensacional. Escorpião marinho realmente existiu, véi. Mas é muito tempo atrás, cara. Pelo que eu saiba, não existem mais hoje, não. Mano, o nosso tamanho aqui a gente pode comer esses peixes facilmente, cara. Esse aqui não são aqueles peixes que dá choque, será? É, mas vai ser fácil aqui pra mim. Ó, eu posso comer o peixe sem morder eles, véi. Eu tô com a minha boca tão grande que é só apertar, abrir a boca e puxar eles que eu consigo comer. Olha, cara, eu já tô level 18, véi. Eu tô muito grande. Ele não nada, né, mano? Ele não é igual o peixe que ele consegue ficar flutuando. Ele tem que ficar aqui no fundo da terra, saca? E daí ele fica nadando igual um ser humano, tipo, com as patinhas pra tentar subir, saca? E daí ele tem o fôlego dele, a resistência. No canto inferior direito. Olha esse peixe que legal! Vou comer ele. Nossa, esse peixe aqui no último episódio comeu a gente tantas vezes. Ele era super forte. Com o escorpião foi dois toques, véi. Tchau, peixe. Pronto. Só brigar o ferrão, vamos ver o que acontece. Ó, 11 de dano, 11 de dano e morreu já. E tá paralisado ainda. Caraca, véi. Muito forte esse escorpião. Ó, o tamanho da carne. Ó, tubarão, 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 tubarão. Vem aqui, vem, vem. Toma! Nossa, o Megalodon ali. O Megalodon ali. Pera aí, saia daqui, tubarão. Saia daqui. Não, não, não é o Megalodon não, mas esse bicho aqui é forte. Vem, vem, vem te zoom então. Vem, vem. Ih, matei já? Meu Deus do céu, esse escorpião é muito forte, cara. Bom, guys, eu queria lutar contra o Megalodon, véi. Mas pelo perceber, nesse mapa aqui, o bicho mais forte que tem não é o Megalodon. É esse daqui, ó. Eita, você vai me atacar mesmo? Ah, vai me atacar? É, toma então. Uma mordida, duas mordidas só pra te matar. O peito de level ainda. Guys, parece que encontrei o Megalodon, hein? Eu tô gigante, véi. Eu nem sabia que eu ia conseguir lutar assim. Nossa, olha o meu tamanho e olha o do Megalodon. Eu tô maior do que o Megalodon, que é o maior tubarão que já existiu em todo o planeta, véi. Calma aí. Olha aqui. Nossa senhora. Olha o tubarão branco isso aqui. Parece o Megalodon. Ai, 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 calma aí. Ei, ei, ei. Nossa senhora, eu tô tirando vida. Pera aí, mano. Nossa, eu tô tirando muita vida minha. Tô com um queso de vida. Toma, toma. Coziguinho, véi. Matei o tubarão branco, moleque. Não importa o que que era, véi. Só sei que eu acabei de matar o tubarão branco. Guys, eu tô algumas horas procurando um Osasauro, um Megalodon, etc. Mas o máximo que eu encontro são esses peixes aqui, ó. E esse daqui era muito forte, mas esse aqui, tipo, lembra quando a gente tava com os peixinhos pequenos? Esse aqui com uma bocada matava a gente. Agora a gente só engole ele, véi. Eu tô num nível aqui desse mapa, que é o nível mais forte. Não tem um tubarão que ganhe da gente. Não tem nenhum bicho que ganhe da gente. Simplesmente isso. Eu tô nível 66, cara. Eu quero ir contra Musasauro, Megalodon, sei lá, cara. Se for pra ficar matando esses bichinhos aqui, eu nem mato, véi. Ó, tão facilzinho, ó. Tô só engolindo. Olha o tamanho daquele ali, ó. Ó, vou só engolir. Não vou nem morder, só engolir. Ó, vou sair da ilhazinha pra vocês verem o nosso tamanho. Dá uma olhada nisso, guys. Olha o nosso tamanho. Isso aqui é um escorpião, véi. Então pra vocês terem uma ideia, véi. Se o veneno do escorpião já é o diabo, imagina o veneno do escorpião desse escorpião. Que só causa do tamanho de uma árvore, quase. Bom, vou fazer o seguinte, guys. Eu cheguei até o 66, eu dominei esse oceano. Eu vou ter que ir pro menu e procurar outro mapa, véi. O mapa é onde é que tem o Megalodon. Não tem o que fazer. Bom, aqui é pra ter o Megalodon, cara. Primeiro eu tenho que chegar no nível, no mínimo, 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 50. Nossa, vai ser doideira. Primeiro eu descobri o seguinte, guys. Primeiro eu tenho que sair daqui, porque tem uns tubarões aqui que vão me comer. E a minha estratégia vai ser ir lá pra cima, cara. Porque lá em cima não tem tubarão, etc. Lá em cima só tem animaizinhos que eu consigo batalhar. Vamos lá, vamos chegar até o topo. Daí eu decido pra onde eu vou ficar, véi. Isso, eu tô saindo de lá, véi. Tá show já. Mas tem tubarão aqui também, véi. Beleza, saí. Olha só, moleque. Olha o tamanho, véi. Vocês podem ver que eu sou bem pequenininho, né? Edição, tira um print de mim daqui fora agora. E depois eu vou colocar um print meu aqui fora depois. Eu tô voando? Ok, eu acho que o escorpião, na vida real, não deve voar, né? Mas aqui acontece. Que isso, mano? Esqueci um dinossauros? Olha que fofinho. Na real, eu tenho que comer, tá? Desculpa, eu tenho que comer porque eu tenho que ficar gigante. Ah, que dó, mano. Na moral, eu fiquei com dó. Eu não vou comer ele, não. Desculpa, tá? Eu não sirvo pra essa vida natural dessa maneira, véi. Eu vou embora. Olha aqui, ó, um outro artrópode. O sirigueijo, véi. Que fofo. Morreu. Comeu o sirigueijo. Pronto. Já estamos level 4, véi. De novo, vem. Comer. Delícia. Vem você agora. Agora eu não preciso nem morder, véi. Esse peixe aqui é complicado. Mas vamos pegar ele, véi. Se eu matar um desse daqui, véi, eu vou ganhar muito, mas muito XP. Beleza? Ai, ele mordeu. Ai, ele tá no X1 frenético. Sai daqui, peixe. Esse aqui é meu. Sai daqui, peixe. Esse aqui é meu. Comi o peixezinho que tava aqui. Olha os peixes comendo o meu cara, véi. Meu peixão. Esse aqui meu peixão é meu, cara. Feche tudo roubando minha comida, véi. Aí, finalmente. Tem que triturar isso aqui. Não vou conseguir comer inteiro, não. Mano, se eu comer isso aqui, eu vou parar de level muito fácil. Olha. Nossa senhora, eu tô level 8. Calma, eu vou terminar de comer aqui, ó. Tem que triturar mais. Sai daqui, peixe. Sai daqui que é meu. Olha só, cara. Ele tá comendo o cara da mesma espécie, véi. Ai, meu Deus. Comi você. Pronto. Comi tudo. Seu canibal. Os dois canibais. Aqui, ó. Pronto. Agora eu tô fortão, véi. Caramba, mano. Eu já tô level 23, véi. Olha o nosso tamanho já. Lembra quando a gente tava do lado desses bichinhos? Olha a diferença agora. Ai, meu Deus. Comi ele com uma bocada só. Vamos pro fundo do mar de novo. Voando. Valeu. Isso que é escorpião, hein. Mosasauro ali? O Mosasauro? Mano, será que eu consigo matar o Mosasauro no level 24? Eu não sei que bicho que é esse, mano. Tomara que seja o Mosasauro. Vem, bichinho. Metade da minha vida com dois Sith. Mano, por sorte, eu peguei veneno. Se o veneno não tivesse feito efeito, eu teria morrido agora. Level 37, mano. Eu tô ficando gigante. Eu não sei que parte do mar que eu tô, mas eu tô num lugar muito baixo, véi. Ah, esse aqui, eu acho que tem aqueles buracos que abrem na terra, sabe? E daí a parte sai lava, saca? Ah, agora que eu vi que eu posso calar. Aqui, ó. Igual aquele caranguejo que a gente pegou. Eu posso calar os negócios aqui sem usar o nosso poderzinho. Oh, esse aqui é aquele tubarão fantasma. Ah, comi. Sempre quis comer esse tubarão, véi. Olha aqui, ó. Os dois em cima de um peixinho, nossa. Vou matar os dois só pela maldade, véi. Dois em cima de um. Vai, X1, vai. Manda, mano. Não tem coragem. Eu sou policial do fundo do mar. Olha esse peixe aqui, véi. Esse aqui é muito forte também. Mas ele nem vai atrasar a gente porque sabe que vai morrer. Mano, olha aqui o tubarão que matou a gente de começo, lembra? Já comi. Ah, Megalodon. O Megalodon. Socorro. Eita, pega. Meu Deus, ele tirou 500 de vida. Meu Deus, eu vou morrer. Eu não acredito. Calma aí. Calma. Pronto, até aqui o veneno nele. Beleza, o veneno tá funcionando. O veneno tá funcionando. Vamos aproveitar esse momento. É agora ou nunca. Eu tô tirando 13 mil de dano dele. Vem, Megalodon. Vem. Nossa senhora. Olha quanta comida. Eu matei o Megalodon, pessoal. Cê é doido, doido. Ai, quer respawn infinito do Megalodon. Calma aí. Sai, sai das minhas costas. Sai. Aprecão. Vou comer isso aqui também. Tô tirando 28 mil de vida dele. Ah não, 2.800, cara. É porque eu tô fraco. Ai. Nossa senhora. Caramba, já tô levando 89. Guys, tô saindo do mar. Olha o nosso tamanho. Edição, coloca aquela comparação que eu falei. Vamos lá. Agora, pega e faça a comparação. Eu acho que tá diferente, né? Antes de eu fazer o vídeo, eu decidi jogar um pouquinho. E acabou que eu entrei numa sessão onde é que teve respawn infinito de Megalodon. Então eu cheguei no nível a partir dos 125. Não, a partir dos 200 mais ou menos, depois de matar o Megalodon. Onde é que eu apertava o botão de puxar e ele simplesmente sugava o Megalodon. Eu dou pra dentro dele. Em 10 minutos, eu fiquei desse tamanho. Dá uma olhada. Level 507. Olha isso. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. O maior escorpião do mundo. O escorpião venceu o mar. Então deixa o like aí, se inscreve no canal. Falou. Eu fui. Tchau.